olá pessoal bom dia mais um vídeo aqui para o nosso canal sertão pedrecer da arari e o tema hoje é quem planta palmas sobra ração vejam aí a gente resolveu catar aqui as raquetes que está com algum problema algum fungo de uma área de 3 mil raquetes plantada praticamente a gente não mexeu em nada na palma vejam aí a quantidade de raquetes que foi tirada vou estar mostrando aqui a vocês o palmal vejam aí algumas raquetes que tem algum fungo alguma coisa a gente catou elas uma forma de controle olha aí o espetáculo de palma toda limpinha sem nenhuma praga então pessoal querendo ou não se a gente plantar aí uma área de 10 mil raquetes só para fazer o controle dessa palma apenas para fazer o controle a gente tem que ter aí em média de 30 ovelhas ou quatro cabeças de vaga como é o controle que eu faço a gente deixa aqui umas vagasinhas para poder estar andando e essa palma vai se fechando a gente vem aqui ó tirando algumas raquetes todo ano a gente faz isso aqui ó quando a gente chega no final a gente fornecer aqui quase 40 cabeças de ovelhas teve época que passou quando a gente chegar no final de cortar esses aceiros assim as beiras de cerca para que o gado não venha atorar os arames para comer a palma a gente mantinha aí entre 30 e 40 cabeças de ovelhas dopa a gente acabou diminuindo as ovelhas e está aí o resultado onde eu vou mostrar para vocês mais uma vez a quantidade a quantidade talvez no vídeo não pegue bem direito mas mas daí uma carrada de caminhão ao topo em pouco tempo vejam aí vejam aí a gente não vai perder essa palma de forma nenhuma essa é uma palma que tem algum fungo a gente usou um produto controlamos esse fungo controlamos esse fungo esse fungo já está totalmente parado mas eu considero assim que a palma fica sem saída em cima vejam aí ó ela parou o fungo aqui ó mas por via das dúvidas eu vou lá e corto olha aí ela parou o fungo o que acontece pessoal essa palma é uma orelha de elefante depois de 3 anos a palma não está sendo cortada o projeto daqui da gente a gente não conseguiu concluir a gente tem um projeto dessa palma aí a gente está fazendo só esse controle por enquanto mas aqui no mínimo tem que ter 4 vacas para estar consumindo essa palma apenas usar cera o controle desse aqui ó em poucos dias que a gente vendeu as ovelhas se acumulou aqui ó bastante então por isso que eu continuo dizendo quem planta palma sobra ração a gente está na época mais seca do ano né onde tudo está as pastagens aqui do sertão já secaram todas com exceção algum capim elefante mas é isso aí pessoal acredito que quem quer criar hoje se não tiver uma área de capim elefante de irrigação pode investir no sistema de palma de sequeira que dá feijão feijão aí ó aproximadamente uma carrada de caminhão toque digamos que a 1318 né essa palma esse funga aqui não tem problema nenhum a gente pode estar fornecendo para os animais elas ela simplesmente vai entrar como matéria seca eles comem suficiente é só uma forma da gente estar controlando tem aqui tem aqui um monte de palma com média de doze metros de comprimento por quatro de largura quase um de altura olha um o o o o o o o